Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O Ministério Público reuniu hoje com o comando da Polícia Militar, o Sinetran e a Comissão de Transportes da Câmara para discutir medidas que tragam mais segurança para quem anda de ônibus na capital. Na pauta, os mais de 1.800 assaltos a ônibus do transporte coletivo só nos seis primeiros meses deste ano. Polícia, Sinetran e Ministério Público discutiram ações para tentar reduzir a violência no sistema de transporte público da capital. Nós vamos trabalhar com os dados fornecidos pelo Sinetran. Vamos pegar toda a estatística do Sinetran, verificar os horários de pico, de ocorrências, Vamos verificar quais as linhas que são mais utilizadas para essas ações criminosas. Nós estamos colocando todo o nosso serviço de controle operacional à disposição dos órgãos de segurança pública para auxiliar na detectação dos problemas onde ocorrem, quando ocorrem e a quantidade de ocorrências. O encontro foi na sede do Ministério Público e contou ainda com a participação do presidente da Comissão de Transporte Público da Câmara Municipal de Manaus. É uma preocupação muito grande hoje na cidade de Manaus a questão dos assaltos no transporte coletivo. Os índices vêm aumentando, é alarmante, várias vítimas já foram feitas através desses assaltos que ocorreram na cidade. As ações de combate aos assaltos já devem ser intensificadas nos próximos dias com operações dentro dos coletivos. A Polícia Federal decidiu retomar a emissão de passaportes até amanhã. O governo sancionou a lei que libera recursos para a confecção dos documentos. 102 milhões de reais foram disponibilizados pelo Ministério da Justiça. O serviço estava parado por falta de recursos há quase 15 dias. A estimativa da Polícia Federal é de que 150 mil pessoas tenham sido prejudicadas em todo o país. E o TRE julgou hoje novos pedidos de impugnação de candidaturas. Os candidatos Eduardo Braga e Amazonino Mendes estão aptos a concorrer às eleições suplementares. Já o julgamento de Abdala Frasch foi adiado para a próxima terça-feira. O primeiro julgamento envolveu os candidatos Amazonino Mendes, do PDT, e o vice Bosco Saraiva, do PSDB. A chapa de Braga e Marcelo Ramos alegou que o pedido de registro de candidatura de Amazonino e Bosco foi feito fora do prazo e que as siglas que apoiam os dois estavam irregulares. O relator João Simões alegou não haver legitimidade nas denúncias e Amazonino e Bosco tiveram os registros de candidatura aprovados. O TRE também julgou a chapa de Eduardo Braga, do PMDB, e Marcelo Ramos, do PR, porque o parecer do Ministério Público Eleitoral era contra a participação do PR na chapa, por suposta falta de assinaturas na ata de convenção. Mas os membros do tribunal também não viram irregularidades. O Ministério Público, por equívoco, entendeu que o PR tivesse um diretório regional e, na hipótese de diretório regional, nós teríamos que juntar uma série de documentos que nós não juntamos. Só que o PR não tem um diretório regional constituído, ele tem uma comissão provisória. E, no caso de comissão provisória, os documentos a serem juntados são outros que já estavam nos autos. Um dos julgamentos mais aguardados aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas foi o do candidato à vice na chapa de Rebeca Garcia, Abdala Fraschi. Em anos anteriores, ele já havia sido condenado por formação de cartel. Agora, a corte eleitoral avalia se ele também pode responder por outros crimes que denotem ineligibilidade. Em 2011, Abdala Fraschi foi acusado de promover cartel e impostos de combustíveis de Manaus. E, em 2013, condenado a pagar multa de 800 mil reais. Essa condenação não tem efeito nenhum sobre a lei da ficha limpa, a lei das ineligibilidades. Que foi uma lei, que foi uma iniciativa do povo. E o povo lá escolheu quais eram os crimes que incidiam a ineligibilidade. E esse crime contra a ordem econômica, ele não se encontra naquele rol. E, portanto, não existe incidência da lei da ficha limpa nesse caso. Os julgamentos serão retomados na próxima terça-feira, a partir das 10 da manhã. E, em 2016, caiu o número de pagamentos de indenizações para pessoas que sofrem acidentes de trânsito. Mas muita gente ainda não sabe como funciona o DPVAT. Kenny quebrou a perna em um acidente de moto e ficou quase dois anos sem poder andar direito. Na época, ele não sabia que tinha direito de receber uma indenização. Busquei em redes sociais e Google, essas coisas, e descobri sobre esse benefício. Consegui entrar em contato com outras pessoas que trabalhavam no ramo. Eles vieram até mim e fiquei sabendo do valor, que era um valor bom, que me ajudou bastante. E em pouco tempo eles resolveram. Ele recebeu R$ 4.500 e usou o dinheiro para pagar consultas médicas e remédios. Agora ele trabalha com o seguro DPVAT. E, olha, muita gente nem sabe que se ficar ferido em um acidente de trânsito tem direito ao benefício. Uma pessoa que está numa moto, acha que só o motorista tem direito, o garupa não. Uma pessoa que acabou de pegar um táxi ou um carona, acho que não, entendeu? E toda pessoa que é envolvida no acidente de trânsito, até um pedestre, ele tem direito ao seguro DPVAT. O seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT, indeniza vítimas de acidentes de trânsito. O seguro cobre reembolso de despesas médicas e hospitalares e também ajuda em casos de invalidez e até de morte. Segundo a seguradora líder DPVAT, que atua em todo o Brasil, em 2016 foram pagas 344 indenizações por mortes, uma redução de 9% em relação a 2015. As pessoas não tivessem conhecimento que o seguro DPVAT também serve para ressarcir despesas médicas e despesas com medicamentos e despesas hospitalares também. Para solicitar a indenização, a vítima ou beneficiário tem até 3 anos para dar entrada no site da Seguradora Nacional Líder DPVAT. A pessoa precisa apresentar um boletim de ocorrência, documentos que comprovem que ela foi socorrida, além de RG, CPF e comprovante de residência. E o veículo envolvido no acidente precisa estar regularizado. Em casos de morte, o valor do DPVAT é R$ 13.500 por vítima. Se for invalidez permanente, o benefício também pode chegar até R$ 13.500. O seguro também reembolsa despesas hospitalares até R$ 2.700. Um aplicativo promete resolver um velho problema, a falta de troco. E o consumidor não vai ter mais que deixar para lá aqueles centavos que, no final das contas, podem fazer falta. Rafael trabalha como caixa. Ela sabe o quanto é difícil passar troco. Ainda mais no comércio, que a gente tem que dar sempre os trocados, porque na maioria das vezes a compra vem sempre quebrada. E a gente pede trocados justamente para facilitar o nosso troco. E ficar sem esses trocados é bem comum entre os consumidores. A senhora já passou por alguma situação que a senhora deu dinheiro e não teve troco e deixou para lá? Sim, já passei. Quem é que nunca passou, né? Mas que tal um aplicativo para resolver esse problema? Para você entender melhor, nós temos aqui uma situação hipotética. Eu tenho um produto que custa R$ 3,16. Eu vou pagá-lo com R$ 3,20. Eu teria que, teoricamente, ter de troco R$ 4,00. Mas aí, você tem R$ 4,00 para mudar de troco? Não. Muitas vezes o cliente deixa isso passar, só que o aplicativo promete mudar essa situação. A partir de R$ 1,00 você já pode receber seu troco informando apenas o número do seu celular. Não tem cadastro, é uma coisa muito simples. Informou o número do celular para o caixa, o caixa já passa o troco para você. E olha o que é interessante, você não precisa ter o aplicativo instalado, pois você recebe um SMS na hora validando o recebimento do seu troco com o link para baixar o aplicativo. O aplicativo se chama Trocados e está disponível para celulares Android. E olha, essa inovação facilitou a vida dos operadores de caixas. Menos dor de cabeça para nós, é claro. Os consumidores, então, estão adorando a ideia. É válido, porque de centavo em centavo a gente já tem um bom desconto lá no final do mês, né? Por enquanto, 200 pessoas baixaram o aplicativo. Cinco lojas aqui da cidade já estão aceitando o app. Vale ressaltar que a partir de R$ 5,00 você pode transferir o dinheiro para a sua conta bancária ou comprar créditos para o celular. Mas os criadores do programa querem ir além. Pretendemos fazer recarga de carteirinha estudantil, cartão cidadão, nós já começamos um diálogo também aí com o pessoal do Uber para comprar vale-presente, para quem não tem cartão de crédito utilizar as viagens dessas inovações que estão chegando e com isso aproveitar a Trocados para fazer esse procedimento. Em breve vai ser possível também fazer compras com o dinheiro acumulado no aplicativo. Você que é comerciante, se interessou, veja o que precisa fazer. A primeira coisa é acessar o nosso site trocados.com.br e a partir desse momento o estabelecimento vai cadastrar uma conta em nosso site e depois ele vai ter que realizar um depósito de uma reserva de troco para ele ter troco para passar para os clientes. Essa reserva de troco pode ser de qualquer valor, basta gerar um boleto e pagá-lo. Por exemplo, se for de R$ 100,00, 10% do dinheiro fica com os criadores do app e R$ 90,00 é o troco que o comerciante vai ter para passar aos clientes. O comércio que tiver o app trocados não vai ter problema quando encontrar pela frente uma cliente como o Dona Dora Alice, porque ela não deixa passar nada. Se quer que a gente tenha trocado para ele, eu não tenho. Aí faz a vendedora de trocar e eu quero meu dinheiro de volta para um centavo. Eu não vou deixar. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.